Música Conta-se que um fazendeiro muito bem sucedido ganhava todo ano o troféu milho gigante na feira de agricultura da região. Entrava com seu milho na feira e saia com a faixa de campeão recobrindo seu peito. E o seu milho era cada vez melhor. Numa dessas ocasiões, um repórter, ao abordá-lo após a já tradicional colocação da faixa, ficou intrigado com a informação dada pelo entrevistado sobre como ele costumava cultivar o seu qualificado e valioso produto. O repórter descobriu que o fazendeiro compartilhava a semente do seu milho gigante com os vizinhos. Ele perguntou, como pode o senhor dispor-se a compartilhar a sua melhor semente com os seus vizinhos, sabendo que eles estão competindo com o senhor? O fazendeiro pensou por um instante e respondeu, você não sabe. O vento apanha o pólen do milho maduro e o leva através do vento de campo a campo. Se meus vizinhos cultivarem um milho inferior, a polinização degradará continuamente a qualidade do meu milho. Portanto, se eu quiser cultivar um milho bom, tenho que ajudar os meus vizinhos a também cultivarem um milho bom. Por essa resposta, percebeu-se como o fazendeiro era atento aos laços da vida. O milho dele não poderia melhorar se o milho do vizinho também não tivesse a qualidade aprimorada. Em todas as dimensões da nossa vida, devemos estar preocupados com os outros. Assim, aqueles que escolhem estar em paz devem tentar fazer com que todos ao seu redor estejam em paz. Aqueles que querem viver bem devem ajudar os outros a viverem bem. E aqueles que querem ser felizes devem colaborar para que os outros encontrem a felicidade, pois o bem-estar de cada um está ligado diretamente ao bem-estar de todos. Pense nisso e compartilhe sempre o seu melhor.